Ora, bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um caminhonista, mas não é da boa. Bom, a gente acordou agora, vamos ver um café. Vamos na casa de banho antes de seguir viagem. Olha, é o Hugo. É o Hugo Miguel? É. Eu conheço a chapa. Ele estava com o que eu não mandou fazer a chapa. Aqui, ó, Porto Martínez, é ele, não é? O gajo deve ter chegado e ir para volta toda a meia-noite. Isto é o meio da manhã. Era o que eu mereceria que eu fosse agora ali bater à porta. Espera aí que eu vou tirar uma foto. É, tirei a foto. Bom, vamos lá aqui ver o café. Despeçar. Morning. A moça da Macedos, que a gente do ontem limpar. A moça da Macedos que estava aqui no vídeo de ontem, estava a limpar a Macedos preta. A moça, afinal, estava a trabalhar sozinha mesmo. Estava a engatar o roco. Bom, um beco de cafezinho. Eu era para dormir mais um bocado. Era para quebrudar as duas. Mas acordei agora a uma, mas acordei agora a uma, mas e a do caraças. Enfim. Faz diferença nenhuma, estava a arrancar as duas. A gente queria arrancar as três, mas também se arrancar as duas, faz diferença nenhuma. Só para que chegue a sala mais cedo. Eu não gosto muito de acordar muito cedo, porque tenho sono. Mas já estou acordado e estou. Também está fechada. Espera aí. Mas já estou acordado e estou, vamos embora. Muita gente vai almoçar aqui, depois à noite a gente fez uma carnezinha grelhada aí no caminhão. Turmi pouco. Vamos lá tirar aqui o cafezinho. Mais que nem o café está fora de serviço. É sério isto? Que merda. Podia ter tirado o café no caminhão. E aqui, tem café? Não. Eu acho que não tem mais café ainda. Vá, até já. Olha bem, vamos arrancar a viagem. São, já bate agora duas e um quarto. Nosso amigo, o Hugo dorme ali. Ele mandou mensagem, estive agora a ver. O Hugo mandou mensagem, era meia-noite ou que era. Foi a hora que ele chegou para aí. Então, é isso. Vamos lá embora. Gasol, não preciso. Não preciso nem meter combustível. Por isso a gente hoje vai passar a fronteira. E já vai passar a fronteira, já virado já. Não se vai perder tempo em lá nenhum. Nosso amigo Emanuel mandou mensagem ontem, a dizer, quando eu fosse para cima para parar, para a gente beber café, já avisei ele, vou chegar aí de madrugada. Se estiver acordado, eu paro para beber café 15 minutinhos. Se não, já te sigo virado. Já mandei mensagem para o Emanuel. Se ele estiver acordado, se ele responder, eu quando passar na zona onde ele está, vai ser três e meia da manhã, eu paro para beber cafezinho com ele. Se ele não responder até eu chegar, já não paro, como é óbvio. Vou estar a parar num sítio público, não é? O Gui que está a dormir. Ele é que viu que eu estava aqui, que estava aí para cima, já mandou mensagem para eu parar lá para a gente beber café. É porreiro assim. É bem, sem contato com o pessoal. É porreiro. É, foi pena que o Hugo, o Hugo está aqui do lado, mas a gente não até falado e ele veio dormir aqui do lado. Mas não tem problema, porque agora este fim de semana que vem, para quem não sabe, foi a semana passada, foi o aniversário do meu filho, eu estava na Irlanda, mas a gente vai fazer a festa do meu filho, a festa do aniversário, vai ser agora, no próximo fim de semana que é chegar a casa, e é claro, o Hugo está convidado e vai lá estar. O Hugo, também, ter sido colega de trabalho, né, porque ele já trabalhou comigo aqui na empresa, apesar de ter ido embora da empresa, continua um amigo pessoal. Então, para isso é assim, o Hugo estava ali do lado, a gente não se falou agora, que ele chegou e estava a dormir, eu arranquei ele, está a dormir, mas este sábado a gente vai, vai-se encontrar, vai no aniversário do meu filho de Marouco, e está tudo bem. Vamos lá em Boratão, tem marcha, daqui até o cliente temos 630km, normalmente eu chego ao cliente, saindo daqui, normalmente eu chego ao cliente com 8 horas e meia, 8 horas e 10, por aí. Vamos lá ver como é que vai correr hoje. Vai correr tudo bem, se Deus quiser. Vamos embora até o cliente já. Ora bem, olha um stop trance, será? Será que é o Marcão? Mas deve estar dormindo. Bom, a gente acabou de preparar aqui, porque o nosso amigo Emmanuel, mandou mensagem, estava acordado o homem, o homem está acordado. e então, eu então vim aqui parar nesta, nesta, isto não há serviço, me sinto de roteiro, de casse-tetos, acho que é isso o nome, primeira vez que estou aqui, nunca vim aqui para dentro. E vou parar aqui para beber um cafezinho com ele, e já vamos embora. Vamos parar aqui ao lado deste gajo. Olha aí a macete dele aqui, se eu canto aqui, vamos parar aqui, para beber um cafezinho, e já está. Aí vem ela. Tá bom, até já, meus amigas. Ora bem, meus amigas, estamos nós na cidade, ou localidade, de Ganato, os quais a chegar ao cliente para descargar, e digo-vos uma coisa, estou cheio de assuntos, parece mentira, um gajo passou uma semana, que descansou bem, até demais, para ser sincero, não é? Mas basta uma noite, que um gajo passou mal, pronto, já está aqui todo desgraçado das igrejas, uma camada de sono, descomunal. Nossa senhora. Mas, vamos a ver o que é que isto vai dar, já estamos aqui a chegar ao cliente, já estamos com 8 horas de condição, vamos a ver o que é que isto vai dar a seguir. Vamos ver o que é que isto vai dar. O sol está quentinho, então o sol está aí, o céu mais ou menos sumindo, mas não se engano, está a 9 graus. Está a 9 graus. É bonitinho aqui esta cidade, com a população, é bonitinho. É tal cruzamento, a gente agora ali à fronte, tem que virar à esquerda, depois virar à esquerda, é mais 2 km, e estamos no cliente. Então vá, até já. Ora bem, meus amigos, já chega, houve aqui umas pequenas alterações, e vai para um lado, e vai para o outro, e vai para aqui, e vai para cá, já chega. A gente conseguiu parar aqui, antes das 3, para poder fazer as 13 horas de amplitude, porque a gente hoje começou, às 2 da manhã, não podia fazer mais que isso. Estamos aqui, a gente já parou aqui várias vezes, hoje só verrei a terceira vez, que a gente para aqui, tranquilinho. Olha, está aqui outra empresa aqui, de caminhões aqui do lado, olha o caminhão assim, olha, aquele caminhão é aqui, da empresa aqui do lado. A gente vai estar aqui, temos aqui já a carne a desconjular, vou pôr aquela carne no iFry, e a seguir faço uma massinha, e está feito o nosso jantar, vamos comer, dormir, estou cansado, os olhos ardem com sono, os olhos ardem com sono. Se não houver alteração nenhuma, a gente amanhã vai carregar aqui, já temos a carga, mas eles estão na dúvida, a carga é aqui, e o GPS está a dizer para a gente andar esta volta toda, mas o pior é que eu conheço esta estrada por aqui, estão a ver, eu já fiz esta estrada, eu conheço esta estrada aqui, eu vou vir por aqui, e chegando aqui, vou apanhar esta estrada para cá, e depois apanhar esta para cima, porque esta aqui é previda a caminhões, apanhar esta toda aqui para cima, que já vou entrar aqui na autoestrada, está aqui a junção, estão a ver a ideia? É isso que eu vou fazer, se for carregar ali para aquele sítio, é o caminho que eu vou fazer é este, se eu der a volta vai dar cento e tal quilómetros, e eu vou cortar aqui para o meio, vou vir ali carregar, seguindo para lá vai dar a Macon, está ali em Monan, é assim, não estou só, a dar a volta dá cem quilómetros, mas ali para o meio é capaz de dar menos, por isso vou esperar que eles me confirmam, se a carga é para ali ou não, se é para ir ali carregar ou não, entretanto até lá vou já começar a fazer o jantar e tal, e lá chega para hoje, eu tenho os olhos a arder, meus amigos, os olhos de tarde é de sono, e é isso, peço desculpas, então vá meus amigos, é isso, por hoje está feito, até amanhã, um forte abraço para vocês, obrigado a todos por acompanhar, e é isso, aos passarinhos, e é isso, até amanhã, isto é a vida de um caminista, meu nome é Darpo, fiquem com Deus, fui, bye bye, oh yeah, meu frio, quero mais, porque, não, eu não, eu não,